Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E deem também uma olhadinha na playlist lanterna tática e algum vídeo pode ser útil para vocês. E a primeira pergunta é se é uma lanterna tática? Não, gente, ela tem o cliquezinho, tá? Eu não sou, eu gosto de lanterna, gosto, mas não sou especialista no assunto. Mas o que me falam é que a lanterna tática precisa ter essa função, ó. Sem clique, ó. Não tá tendo clique, ó. Vamos escutar, ó. Ó, ó meu dedo, ó. Não tô fazendo o clique em si, ó. Ó a diferença, ó. Não, só isso, ó. Sem fazer clique e ela funciona. Olha, essa seria a função tática, pelo menos é o que dizem quem entende bem. E essa não é assim. A diferença, por exemplo, é que essa custa 3 a 4 vezes mais do que essa. Então, tem suas diferenças aí, né? Mas vamos lá. Então, tô testando essa lanterna. Será que ela dura bem para quando falta a luz? Eu não sei ainda como é que tá o estado da bateria. É uma bateria de notebook, já deve ter uns 2, 3 anos essa bateria. Uns 2 anos, talvez, não sei. E tá bem, gente. Olha, essa iluminação é uma iluminação legal para quando acaba a luz. É o modo fraco dela, tá? O modo mais fraco dela. Só que ela está ligada, já já a gente vai medir a pilha, a bateria, para ver como é que tá. Aliás, também não tá muito abaixo do recomendado, né? 8 horas e 37 minutos, tá? Então, tá com pó, gente. O cronômetrozinho. 8 horas e 37 minutos é bastante, tá? Geralmente, as lanternas aí, 3 horas por aí, já acaba a bateria. Mesmo com essa bateria que eu tô usando nela, tá? Então, não sei se ainda tem um pouquinho de carga na bateria, né? Mas, realmente, tá nota 10. Então, para usar quando acaba a energia, tá nota 10, sim, tá? Ela tá realmente, ó, bem próxima a essa, que é uma Nightcore P12, que é uma lanterna bem cara, tá? E é maior do que ela, mais pesada, dissipa mais o calor, porque é mais pesada, né? Então, mas é muito mais cara. E ela tem essa característica também de ficar 8 horas, 10 horas ligada. Ela chega aqui um pouco mais, porque ela é um pouco mais econômica do que essa. E acaba produzindo até um pouco mais de iluminação, pelo menos no modo fraco aí, né? No modo baixo. Mas, então, vamos lá. Então, a... É boa, gente. É boa para quando acaba a luz, quando falta energia. É muito boa, gente, ó. Eu não testei ainda como é que tá o estado da bateria, mas tá acesa. Então, isso me diz que é muito boa. Tá, olha. É uma S2+. Aí você vai falar, poxa, mas eu usei uma bateria com mais capacidade que você e ficou só 4 horas ligada e a minha é a S2+. Como é que pode? Pode. Pior que pode. Porque essa daqui tem só 940 alunces. Segundo o vendedor. Porque ela me veio numa caixinha branca, que não tinha nada escrito na caixinha, nada com nada. Bem diferente dessa, da Nightcore, que vem com caixa, com certificado, com garantia, com um monte de coisa, né? Mas o preço é outra coisa. Por que eu comprei ela? Porque já teve muitas pessoas que me falaram que gostam muito dessa marca, né? Então, eu falei, bom, vamos dar uma chance. Mas, né? Quando você recebe ela, não é a mesma coisa que receber uma Nightcore, com a caixa da Nightcore e tal. E vem com um monte de coisinhas, né? Não foi o caso dessa, né? Ainda que ela veio com um cordãozinho, né? Que de... Geralmente se põe no pulso esse cordãozinho pra ela não cair alguma coisa assim, né? Mas, é aquilo, gente. É muito, muito mais barata. Levando-se em conta o preço. Tá fantástico. E serviu ao propósito que eu gostaria que ela servisse. Que é, realmente, quando acabar a luz, quando faltar energia, Eu colocar uma bateria de notebook dela, nela, né? E ela me dar a eliminação, pelo menos por oito horas, né? E não fazer isso com essa. Por que? Pra poupar ela. Até porque, ó. Se vocês notarem, ela já caiu muito no chão. Já tá muito destruída. Então, o que eu puder poupar ela, eu poupo. Afinal, é uma lanterna muito cara essa daqui. E eu nem sei se tá sendo fabricada, né? Não é fácil achar ela. E entrou uma outra no lugar dela. É uma P12, mas eu não sei direito qual que é. E ela não tem esses negocinhos aqui. É isso daqui direto. Não achei nada legal essa atualização aí. Porque isso daqui é legal pra você apoiar no chão. Justamente pra quando acabar a luz, ele reflete no teto. E dá uma iluminação. Agora, põe só o botão, você não tem como colocar assim, né? Então, teve essa atualização aí. E, bom. Mas isso é outra história. Vamos lá. Então, vamos testar. Vamos ver como é que tá essa bateria dela, né? É uma bateria de notebook semelhante a essa. Foi testada no Litocala. Tá com 1700 mAh. E essa daqui também tá. Essa daqui tá com um pouco mais de carga. Mas eu testei em outra lanterna, essa daqui também. Ela tá com... Vamos ver. Não é fácil fazer essa medição assim. Deixa eu ver. Cadê aqui? Ah lá. 4 volts. Eu quero ver quantos volts tá. Essa bateria aí. Essa bateria depois de... Lembrando que essa tá com 4 volts, tá? A gente vai tirar dela agora. Depois de 8 horas e 42 minutos. É legal, hein? Uma lanterna que dura 8 horas e 42 minutos. Dando uma iluminação aí que em torno de 50 lumes por aí. Lógico que vai diminuindo. Vai caindo pros 40 por aí com o passar do tempo. É bem legal. Achei bem legal sim, tá? Então vamos lá. Ó. A história de não ter um negócio, ó. Ó. Não vai. Você aperta, aperta. Ela não acende. Tem que fazer o clique, ó. Aí fez o clique. Aí ela vai piscar. Esperar um pouquinho. Piscou. Isso é normal. É característico dela, tá gente? É pra mudar de grupo de modos. Então não acha que é defeito não. Isso é normal. Então voltando à história do 940 lumes. Por que que a sua... Você colocou uma bateria até com maior capacidade de 2.000, 2.500. E a sua durou menos. Porque tem lanternas exatamente iguais a essa. Com 1.800 lumes. Sabe? Com vários lumes a mais. É 1.200. E aí provavelmente esse baixo, em muitos casos, acaba consumindo mais. Às vezes 200, 250. Já vi lanterna aí com 300 miliampéres, né? No modo baixo. E daí acaba consumindo mais energia. E não vai durar tudo isso, tá? Vai durar talvez 4 horas. Depende muito da bateria, né? Então não é porque você tem uma convói S2 que ela vai durar 8 horas quando você colocar uma bateria de computador nela, né? Não é assim, tá gente? Por causa disso. Porque depende de quantos lumes ela tem, de quantos miliampéres ela tá puxando, né? Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar na mão aqui. Daí eu já... Já levo aí. Aqui. Ah, ó. Ainda tinha, gente, ó. Tinha. Tem um pouco de carga, hein? Então era capaz que mais uma horinha aí, pelo menos ela durasse, hein? Então é capaz que ficasse umas 10 horas ligado. Bem legal, hein? Vamos ver agora o quanto ela tá puxando. O quanto ela tá consumindo aí de... De miliampéres, né? Com essa bateria que já tá no fim da vida. Da vida não, da capacidade, no fim da carga. E com aquela outra que tá um pouquinho mais cheia. Não tá 100% aquela não, tá? Mas vamos ver. Então é isso, gente. Muito boa mesmo pra quando acaba a energia. Fantástica. Gostei bastante. Ainda mais levando-se em conta o preço. Uso só no modo baixo, fraco, pra quando acaba a luz. E no uso do dia a dia, modo médio. Por que eu não uso no modo alto? Além dela esquentar muito, por ser pequena, não ter muito, muito material pra dissipação. Eu sempre gosto de preservar o LED, tá? Você fala, ah, mas ela foi feita pra isso. Tá, tá. Mas tem casos em que realmente dá problema no LED. Não só com essa, mas com toda a lanterna. Já vi lanterna de marca, lanterna muito cara, que queimou a plaquinha de circuito, que deu problema no LED. Você vai falar, ah, mas o LED dura. Tá, mas e aí? Queimou a plaquinha, né? E, e... Ah, é só trocar. Não é só trocar. Aonde que você leva isso daqui pra arrumar? Não tem lugar pra arrumar isso daqui. E eu não conheço nenhum lugar que arrume lanterna, né? Então, se é uma lanterna que já própria, que tem as coisinhas pra trocar, tudo. Essa daqui, essa menina até tem. Fácil pra você trocar, né? Que você troca a plaquinha dela de circuitos, essas coisas todas. É outra coisa. Agora, se é outras lanternas, é muito complicado trocar essa parte daqui. Ainda mais pra quem não tem conhecimento, né? Como eu, por exemplo, que gosta de lanternas. Mas não tem nenhum conhecimento em eletrônica, essas coisas, tudo aí. Bom, vamos lá. Vamos ver quanto ela tá consumindo, né? E pra gente ver o quanto ela tá consumindo, ó. Eu vou deixar assim. Pra dar pra vocês verem, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Ele já tá aqui na amperagem, né? Ó, 10 amperes. Ele tá aqui, ó. 10 amperes, tá? Os fiozinhos, ó. Tudo bonitinho. E agora eu vou colocar a bateria na lanterna. Essa bateria já tá com pouca capacidade, pouca carga aí. Deixa eu só virar pra cá. Os negocinhos aqui. Pra facilitar. E eu vou agora colocar um aqui no contato. E o outro aqui, que vai fechar. E daí vai dizer quanto ela tá consumindo. Vamos ver. Ó lá. 9. São no 90 miliamperes. É pouco. Mas ela começou, se eu não me engano, com 150. Então, o que significa? Que ela deve tá com uns 30 lumens por aí. Porque quanto mais ela consome, mais forte ela fica, tá? E ó lá. Então, mas ainda é uma boa iluminação, tá? Ó, ainda mais pra quando acaba a luz. 30 lumens parece pouco, mas não é. É bastante pra quando acaba a luz. Então, tá bem legal aí. É legal isso que acontece, que ela vai diminuindo, porque daí vai poupando a bateria. Tem lanterna que a bateria tá... Deixa eu zerar o cronômetro aqui. Tem lanterna que quando ela tá... É... Pra manter a iluminação, ela vai, 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 vai num para, num que continua puxando. 150 miliamperes, 150, 150, algumas 300. Aí a bateria acaba muito rápido, né? Então, eu acho que o modo fraco deveria toda lanterna ser assim. Ir devagarzinho, né? Consumindo menos, menos, né? Essa daqui consome menos também. Ela vai diminuindo. Conforme vai... A bateria vai acabando aí, o que é bom, né? E... Então, vamos ver agora uma bateria mais cheinha. O quanto ela consumiria, né? Vamos ver. Cadê? Não tá totalmente carregada, não, tá? Só pra gente ter uma ideia. Vamos lá. 9? Será que eu peguei a minha bateria? Pera aí, gente. Não, não é possível. É, eu acho que eu peguei a mesma bateria. Essa daqui era a que tava nela. Essa daqui que tem assim... Essa coisinha aqui. É aqui. Então é isso. Confundi. Agora a gente vai colocar a bateria que tá um pouquinho mais carregada. É agora. Isso daqui, ó. Essas marquinhas são da solda do que ela tava no notebook. Tá vendo? Que ela tava soldada, né? Pra ficar no notebook. Vamos ver quanto vai dar. Você vai dar os 150 miliamperes aí. Ah, ó lá. Chegou perto, ó. 130. Quando ela tiver um pouquinho mais carregadinha, ele vai pra 150. 150 miliamperes. Agora vamos ver na Nightcore. Como é que ela se comporta com essas duas baterias, gente. Só de curiosidade. Vamos ver. Eu gosto muito da Nightcore, tá? Mas ela realmente tá se mostrando muito boa, tá? Me surpreendendo aí. Então, vamos lá. Eu vou colocar a Nightcore no modo de 60 lumes, acho que é. 50 ou 60 lumes. Que ilumina um pouco mais do que ela. Pelo menos foi no teste aí que eu fiz. E está com bateria de notebook também, ó. Tá até marcado, ó. 2 mil miliamperes, tá? Ela é testada no Litocala, carregadorzinho Litocala. Gente, dá uma olhadinha na playlist Lanterna Tática. Tem vídeo lá do carregadorzinho, teste de capacidade. Vocês encontram tudo lá. Teste de capacidade de baterias, né? Vamos ver então como é que ela se comporta. Então, essa daqui é a que tá mais cheinha. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui numa lanterna tática, realmente. Vamos ver. Ah, ó lá. Eu não sei se dá pra perceber, mas ela ilumina mais do que a outra. E puxando menos, ó. Tá vendo? Pouca coisa menos, mas tá puxando menos. Ó, 120. Agora vamos ver com a outra que tá puxando 90 miliamperes. Vamos ver na lanterna tática mesmo quanto vai puxar. Ah, me confundi. Pera aí. É, pera aí, gente. Tá, ela tá puxando mais. Não, então eu me confundi. Ela puxa mais mesmo, ó. Então, vocês me perdoem, gente. Foi alguma outra lanterna que eu testei aí. É que é tanta lanterna que eu acabo me embaralhando. Então, ó, ela está puxando um pouco mais com a bateria descarregada, ela está puxando um pouco mais do que com a bateria carregada. E por que que isso acontece? Isso é uma coisa que eu não acho legal, mas é característica. Ó lá. Tá vendo? A bateria está carregada, ela puxa menos. É uma característica. Eu tinha esquecido. Por que que ela faz isso? Para manter, justamente, aquilo. Para manter sempre o mesmo brilho, ela mantém o mesmo brilho e vai puxando, puxando mais da bateria. Por outro lado, ela começa já puxando menos do que essa daqui. Então, acaba ficando meio que equivalente aí, porque ela dura oito horas, por aí, dez horas, né? Dependendo da bateria, né? E para passar a noite aí, quando termina a luz, quando dá falta de energia, né? Mas então, vamos lá, gente. Vamos voltar a... A... A lanterna com ovoi. Funciona bem. Isso não é um review, gente, tá? É só se ela funciona bem, para quando acaba a energia. E sim, ela funcionou muito bem. Surpreendeu. Funcionou muito bem, sim. Dá uma boa iluminação, sim. Próxima, muito próxima a iluminação dela da... Da P12, ó. Da Nightcore. Muito próxima. Tá? E então, realmente, está muito, muito boa mesmo. Então, quando acabar a luz de casa, ou a energia, com certeza, ela vai ser uma das minhas opções. Ela é muito boa. É muito boa, sim. Para quando acaba a energia. Gostei bastante dela. Para o uso do dia a dia também. Agora, se você tem realmente... Que é uma lanterna para ficar usando no modo alto, ela vai esquentar muito. Vai esquentar muito mesmo, porque é uma lanterna pequenininha, né? E é forte, 940 lumens. Pode parecer pouco, mas não é. É bastante, tá? Essa daqui, que é caríssima, são mil lumens, né? Então, e são muito, muito fortes. Por quê? Porque são lumens reais. Não é aquele lumen daquelas lanterninhas que a gente compra e... E com 10 mil lumens, ilumina metade do que essa. Então, tem isso daí também, né? Mas, então, é isso aí, amigos. Durou mais de 8 horas. Por quê? Porque a bateria, no caso essa, né? Vou até medir para ver se é ela mesmo. Ainda tem carga. Ainda tem carga. Então, 3,55. Vamos ver quanto vai dar agora. 3,56, né? Vai. Então, ela ainda tem carga, tá? Então, se eu colocasse, ainda duraria, talvez, uma horinha, por aí. Então, realmente, é muito, muito boa mesmo, tá? Então, quer dizer, se acaba a luz, você coloca uma bateria aí de notebook, uma bateria original da Nightcore, ou o que quer que seja, uma bateria de, pelo menos, uns 2 mil miliamperes, né? E não adianta você comprar essas baterias de 10 mil miliamperes, que vai ter 500 só, tá, gente? Então, olha direitinho isso daí. Milagre não existe, tá? Você vai comprar uma bateria de 12 mil miliamperes, ela vai ter 400. Porque não tem, gente. Essas baterias é 3,500, por aí, no máximo. E são caríssimas, tá? E agora as de notebook, realmente, são mais baratas, né? Mas, geralmente, já estão usadas, né? É difícil você achar a bateria de notebook nova mesmo, né? E tem gente que compra a bateria de notebook e tira, porque deve ter certeza que ela está nova. Mas tem que tomar cuidado, pode dar curto, elas podem esquentar, dá problema, tá? Na hora de retirar, tem que ter um pouco de experiência aí. Então, é isso aí. Agora, você tendo uma bateria real mesmo, uns 2 mil miliamperes para mais, ela vai durar muitas, muitas horas mesmo. E vai ser bem legal usar se acabar a luz, a energia, alguma coisa assim. Então, é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!